Olha, eu gosto de ver... Olha, eu gosto de ver... ... ... Só por motivo tempo, porque eu doro em empurrar carros. Aliás, se o seu carro parar nas estradas, eu ligo que o senhor dore em empurrar o carro até a próxima habilidade. Mas a brincar, a brincar, todas as coisas bem séries e que é uma associação que quer produzir os clássicos e não só com princípios sociais também. Muitos novos! Estamos em Parênteses, estou agora ao Sr. Provisor, a cerca de 20 minutos da cidade de Porto. 80 mil pessoas vivem cá. É o município mais jovem, ou o décimo mais jovem do nosso país, e é o município que quer remover a criatividade. Do clássico à criatividade é um saltinho. O meu convidado, Narciso Andrade, é um presidente do Brasil. No caso, muito obrigado pela nossa possibilidade. Tantos clássicos aqui connosco, Luís e Vambutura nos trouxeram um desafio de um sócio para o museu, que são nós também, que fazem a gente brilharia. Neste momento estamos com 218 associados. Muito bem. 218 associados que vão criando dinâmicas novos passantes. No tempo de associados, fazem promoção e gestão dos baígos, dos motociclos, dos automóveis. E temos a vertente social que nos dá um apoio operadores, dos meus rostros, dos matos, dos matos, dos matos. Obrigado. A campanha de faminhas e de muitos particulares temos de estar em abril com a carreira de rodas deste ano. Meu caro, passando-nos das cadeiras de rodas também para uma outra, para umas outras rodas que fazem também o que você sabe. Pedimos aqui com fartura, na sua perspectiva com o Presidente, qual é aquilo que é o senhor? Meu caro, meu caro, meu caro. Meu carro, meu caro. Meu caro. Estou sentado aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha 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 Bom flash, a centro e a baixo. Uma flash, não tem um tempo? Não, 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 não. Estou a filmar. Está filmado. O senhor é Deus chegar-se atrás que esse senhor aqui vem O senhor é meu carinho que está a ouvir? Também, também eu, certo? Me dá espaço. Estou a alertar porque tem um bocado leve com a câmera, aquilo ali é metal, leva com a câmera... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dez segundos. O que é sempre aqui? Vou ter que estar aqui neste lado para apanhar o... e depois. Obrigado. Obrigado.